Grandes marcas, preços baixos, só na Tamoio. Aspirador de pó, 20 litros, 5 de 59,88. Compressor Hobby, 5 de 71,88. Silicone base d'água, 9,40. Betoneira, 120 litros com motor, 10 de 79,25. Furadeira de impacto, 700 watts, 5 de 49,80. Tamoio, tem tudo para todos. À vista ou nos cartões, sempre o melhor para você. Tamoio, em Itajaí e Balneário Camboriú. Tchau.